E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcel falando com vocês. Bem-vindos a mais um episódio de Mighty No Impermine. Bem no último episódio a gente venceu o Aviator aqui, na fase da Torre de Rádio aqui. E a gente abritou novas novas fases aqui, uma fase onde a gente vai jogar com a Cole, e uma outra fase onde a gente vai ter a oportunidade de utilizar todas as habilidades dos robôs que a gente absorveu durante as fases anteriores. Então, vamos fazer hoje a fase da Cole? A jogabilidade com a Cole é muito engraçada, porque a Cole não tem aquele dash de absorver, ela não consegue dar dash abaixada, e o tiro dela é muito fraco. A gente está na prisão, né? A gente tem que pegar os cartões de segurança, para poder abrir as portas. Tem inimigos que você não consegue matar, entendeu? Porque ele tem um escudo. E tem inimigos que também tem um escudo de energia, que você também não consegue matar, se esperar eles explodirem normal, porque eles tentam se segurar. Ela tem uma mochila jato, só para ter um dashzinho, e ela também consegue dar um hover, tá entendendo? Ela vai caindo devagarzinho assim, né? Quando vai ter um pedaio da fase que você precisa usar onde tem aqueles espetos de raio roxo em cima e embaixo, e você tem que acertar aquilo ali, porque ele é uma merda. É difícil você acertar o tempo daquilo. E é bem provável que eu acabo morrendo, né? Tentando, né? Venceu o chefe é uma coisa muito doida, mas depois quando a gente chega lá, a gente fala Olha que divertido ali em cima, tem uma câmera filmando. Esse cara aqui é o cara do escudo. Se você passar naquela... Na negócio de luz dele, ele vai ficar vermelho, e ele vai botar um olho para fora e vai atirar. Ó. Só que se você acertar... Ah lá, ele fica... Ele fica se protegendo. Então, você não precisa nem se preocupar com isso, né? A parada é você pegar os cartões de segurança e vazar. Esse daqui tu não destrói não, porque tem um bicho ali dentro. O cartão de segurança tá aqui em cima. Ó, você tem que andar abaixadinho. Holding. Aí ela troca de mochilinha, que na verdade, os mochilinhas dela são esses bichinhos, que parecem um coelhinho. Ah, um serviço de serviço! Perfeito timing! Cone, plug in to recharge your shield energy. Use that as fuel to power your energy barrier. And press the shield button to activate it. Aí você pode usar o botão do escudo para você poder se defender. Você fica imune a qualquer tipo de ataque, só que gasta seu ataque especial. Como o back você usa, você gasta para fazer ataque e você usa o dela para poder se defender. O tiro dela nem é tão forte, como também não é nem tão rápido. E você também, como você não absorve, você não ganha habilidades especiais. Como mais ataque, mais velocidade de movimento. O primeiro cartão desse pedaço tá aqui. O segundo tá desse lado e o outro tá do outro lado. A parada é você realmente não querer lutar com ninguém. É desnecessário. Se você for rápido em um sprinting, se você for rápido aqui também subindo esse pedaço, você não precisa lutar com nenhum desses dois bichos aqui. Porque mais pra frente você vai ser obrigado, né? Aí eu vou explicar pra vocês como é que você vence. É só você se abaixar assim e passar por debaixo desse negócio que ele roda. Aí você pula e atira, entendeu? No olho vermelho dele. Aí o negócio circular volta. E o negócio volta e bate nele. Esse pedaço aqui é tipo um miniboy da fase, né? A sua fase tem boys, apesar de você ser uma péssima lutadora, né? Com esse personagem. Falou com a arma de Cesar. Esse cara é muito engraçado. Olha o gritinho dele, cara. Muito engraçado. Por favor, se concentra em hacking o terminal. Eu vou tentar neutralizar qualquer perda. Esse aqui é o bichinho que não tem como matar. Ele tem um escudo de energia em volta dele. Ele é indestrutível. E ele tem essa garra. E depois de um tempo, se ele te agarrar, ele explode. Te causa dano inevitável. Mas isso é inevitável se ele te pegar. Então esse pedaço aqui, você simplesmente vai pro canto. Eu não consigo entender, mas porque... Às vezes quando você tá perto do inimigo, você consegue atinar mais rápido. Mas a velocidade de tiro dela é bem lenta. Olha lá. Ai, caceta. Para desse jogativo do inimigo. Ai, que você vai ser obrigado a matar. Só que é sempre bom você dar uns dois, três tiros e deixar cair, né? Por causa do tempo. E esse daqui você deixa ele... Você simplesmente neutraliza ele. E deixa eles... E deixa o robô grandão matar eles. Com a... Acho que você precisa de uns cinco tiros. Pra você poder neutralizar ele. Ai ele perde o controle da... Lâmina dele e a lâmina volta na cara dele e acaba morrendo. Eu geralmente detecto uma aversão ao combate no patrões de Bex vocal, enquanto eu não tenho tanto relato. Eu sinceramente espero que eles façam um, dois, três, quatro, cinco, seis desse jogo com outras histórias e outros inimigos. Esse jogo é muito legal, cara. Eu acho muito divertido. Hum... Sim... Bem... Eu acompanharia. Um pão de guarda malvadão. Eu tô falando do uau-uau. Um pão de guarda malvadão. Eu tô falando do uau-uau... Porque eles tem sentimentos, Cole. Robôs também tem que ter sentimentos. Robô também é gente. Um pedaço aqui a gente passa direto por cima dele. E dois tiros pra neutralizar. Nesse quadrado aqui, só destrui o de baixo. Porque esse de cima aqui tem um bicho. Aí você simplesmente sobe direto. Pega o cartão. Mas vem, sobe aqui. Ai, caceta, sacanagem. Vou pegar aquela vidinha ali, porque eu tava começando a ficar difícil. Esse pedaço aqui é um pedaço difícil que eu falei pra vocês. Só pegar pra eu dizer que você pegou, né? Agora você tem que tomar cuidado. Dá um sprint aqui. Dá um sprint. Dá um sprint. Dá um sprint. Ai, meu Deus. Caceta, eu consegui passar de primeira. Porque eu não pago comigo na frente de vocês. Opa, uma vidinha. Valeu. Se você ir pra baixo, ele parece uma coisa. Aqui já é o chefe, tá ligado? É um cachorrão grandão e você tem que mirar no olho dele. Ele faz certos ataques. Ele pula por cima de você, abre a boca, tira. E quando você destrói o olho, ele vai invocar um bichinho que cai no chão. Um daquele bichinho da base normal. Quando você mata, você tem que deixar ele comer o bichinho. Caceta, você lembra do advogado do Obby? Affirmativo, Dr. Ele vai pular. Ele vai continuar pulando contra a parede. Agora ele vai fazer esse ataque e você chega pertinho dele e abaixa. E aí você não toma dano. Aí você afasta de bola, viu? De bola, né? Aí agora ele vai invocar um milionzinho. Você fica perto dele logo assim, Que aí ele ataca logo o bicho, ó. Ele matou o bicho. Ah não, o bicho morreu sozinho. Não entendi. Ele não comeu o bicho. Ele matou o bicho. Você não pode estar tão perto não. Pega aí, pega Toto. Pega aí, pega Toto. Pega aí, pega Toto. Aí se você acertar ele na hora que ele estiver comendo. No pescoço dele, ou na cara dele, sei lá. Você causa bastante dano. Ele vai pro ataque da Mastralhadora que não tem como escapar. Não tem como ficar falado se você estiver colado nele. Você não está vendo, né? Ai, você tem que afastar dele na hora que ele termina. Você tem que afastar dele na hora que ele termina. Ah! Ah, meu Deus! Ah! Se você estiver colado nele, você consegue atirar mais rápido, não sei porquê, mas se você estiver longe ela não atira rápido. Quando ele terminar de atirar, sempre lembre de sair de perto. Não, eu não vou conseguir de novo. Esse aqui já mira em você. Nossa, eu vou acabar morrendo. Pegar ali no dano maciço é meio complexo Opa Vou pegar pertinho Basta Ué, o tiro recocheteia Então tem como eu destruir a caixa Cara, eu nunca tinha reparado isso antes Mas eu ainda tenho dois vidros pra gente poder tentar de novo Mas é basicamente isso que você faz pra você poder tentar vencer esse chefe Vamos pular aqui essa CV aqui Opa Você lembra do advogado do Obi? Outro limitação, não o olho fora Opa Opa Chega pertinho Baixa Sai de perto Porque ele arreia a cabeça Tá, agora vai Fome, cara Porra, eu tirei nele Opa Opa Cagado, hein Tinha que ter esperado pra dar o dash de novo Acho que você só não consegue proteger do... Você podia estar usando escudo também, né? Uma fina cidade de você gastar escudo pra isso De novo, cara Tá complexo isso, hein? As vezes que eu treinei isso aqui foi muito mais fácil acertar o chefe nele Você pode usar Barrier também Pra lhe proteger Vai, come ele, vai Tem que fazer ele comer aquele que explode Quando ele come o que explode ele toma bastante dano Esse aqui, ó Vamos lá Come ele, vai Come ele Mais um pouquinho ele morre Ele vai pular, vai bater na parede Acho que ele vai fazer o tiro dele Sendo que a energia dela não recarrega, né? Esse vai recobrar o olho dele Matou Beleza Finalizei a fase Quando ele come o que tem escudo ele faz o olho Quando ele come o outro que tem a garra ele explode e toma bastante dano Mission Clear Mission Clear Eu só morri uma vez no chefe, foi bom não morrer naquela parte chata Como você não absorve ninguém, tá entendendo? Então é muito mais difícil você conseguir pontos Nessa fase Você não consegue fazer muitos pontos nessa fase, né? Comparado com as outras E o engraçado agora é que como os outros dois estão na... Estão nos locais, você não encontra eles nem a Cole Nem o Dr. Sanda e nem o Dr. White Engraçado Você encontra só esses bichos que parecem coelhos Pelo menos parece coelhos pra mim, né? Essas porra Esses coelhos robôs E eles falam E é isso, galera Se você gostou, lembre-se de me dar um joinha Pra um caso fantástico, não se inscreva Para mais episódios do Mighty No.9 Eu vou ficando por aqui Desejo tudo de bom pra vocês E é isso, galera Muito amor, muita diversão e muita paz No dia de hoje pra vocês Até o próximo episódio, galera No próximo episódio, eu vou fazer aqui a fábrica de buboi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau